Música Estou aqui com o meu amigo Kurt Lenhardt, um grande amigo, não de tantos anos, mas de muito intenso, um homem muito inteligente, que hoje, há pouco tempo, o Kurt completou 98 anos, isso é uma alegria para todos nós, e mais ainda para ele, né, Kurt? Quase um centenário, Kurt, você é quase um centenário. Faltam dois anos, e vai virar um centenário. Se não pegar uma dengue, chega lá. Então, Kurt, até me conta, Kurt já escreveu para o nosso site, o Portal Terceira Idade, ele sempre trabalhou na área de consultoria, na área humana, na área administrativa, e continuou trabalhando e trabalha até hoje, né, como você fala, Kurt, você sempre quer trabalhar, mas que ninguém não quer entender. Isso mesmo, hoje em dia ninguém quer saber de mim, então eu não tenho utilidade de momento, as pessoas não, não tem gente que se interesse por minhas salvadorias, em aspas. E você acha que é por causa da idade, Kurt? Como? Você acha que é por causa da sua idade? Não sei se é por causa da idade, isso influencia. Eu acho que é por causa da idade, eu acho que as pessoas ainda têm muito preconceito. Sim, assusta um pouco, a idade assusta um pouco. Por isso que eu acho até bacana que eu pensei muito em fazer essa entrevista com o Kurt, para mostrar para muita gente, né, para o pessoal do Portal, para as pessoas que, que às vezes nunca tiveram a convivência com uma pessoa mais velha, quase centenária, e que é possível você se manter bem. Claro, existem vários tipos de situações e pessoas, né, mas se manter bem em qualquer idade depende muito da tua parte genética, física, mas da tua mente. E até ia te perguntar, Kurt, mas você que passou pelas fases do... Que hoje em dia se fala muito no envelhecimento, mas se fala no mais 60. Aí depois vem... E o que acontece depois? Existe o mais 70, 80, 90, 100, 110... Justamente a teoria era de 7 em 7 anos. 0 a 7, 7 a 14, 14 a 21, 63. Aí acabou a teoria. Agora, com os remédios modernos, 63, é muito mais crise de meia-idade do que a ideia de se aposentar. O pessoal pode se aposentar fisicamente, requerer a aposentadoria, Mas a vida, definitivamente, não acaba com 63. A gente não acaba se recolhendo para casa e não acompanhando mais o mundo. A gente, com 63 está muito bem, se puxa ainda na barra. Como você sentiu a diferença entre 60, 70, 80? 70 não se percebe. 80 é a primeira queda que a gente percebe e a segunda queda é 90. 80, com 90 a gente percebe que está mais lento. E isso acontece com gente de 30, 40... Mas você se adaptou bem com as inovações básicas da tecnologia também. Você... E-mail, você escreve no computador, isso acha interessante... Sim, eu... Celular, Whats... Sim, eu ando, eu... Na esteira eu faço exercício, musculação, faço... Quer dizer, fisicamente... A gente tem que batalhar para se manter e... Mentalmente... E também na tecnologia... Na tecnologia é simples, não é? Quer dizer, digitar no computador é bastante fácil. Você mantém o propósito, você me falou que tem o propósito. O propósito... Naturalmente o propósito é influenciar as outras pessoas, ou outras pessoas, para pensar o Brasil e o mundo dentro da ética... É... Nós vivemos numa época... Que... O sucesso é supervalorizado... E... Não se... Pensa sobre o preço... Que se paga para ter sucesso. O que mais te deixa alegre? Eu sei que você tem uma namorada bacana também... Me conta um pouco... São dez anos já que você... Sim... Está fazendo dez anos... Pois é... Quando eu tinha oitenta e oito anos... Eu achei que era um jovem bacana... E cantei a... A Miriam que tinha sessenta e seis anos... Me convencendo que eu sou um homem inteligente, forte, moderno, etc. Mas ela se arriscou e... Trocar agora é difícil. Não... Imagina... Você... Não se troca... Não... Não... É... Justamente... Eu acho que você é um... É... Como fala... Tem que perguntar a ela porque que não troca. Não... Não troca porque não acha outro igual. O Kurt é um sinônimo... É um exemplo... Acho, Kurt, você é um exemplo de... De vida... De sabedoria... Sim, a gente... De vivência... De... Gustavo Bou faz uma reunião... Com gente que se acha velho... Que tem sessenta, setenta anos... Que se acha velho... E chama... Mais velhos... Mais sábios... Mas é tudo que vem ao sábio... Sessenta, setenta anos... É... O bom humor... O seu... As suas brincadeiras... Assim... O jeitão que você se dá... Com todo mundo... Não fica aquela postura daquele... Senhor... Idoso... Que... Meu Deus... Ou você... A gente tem medo... Que respeito... Ou a gente não... Não chega perto... É como se... A gente tá aqui... Todo mundo... Numa boa... Né... Com idades diferentes... Porque fica velho... Não é mérito... Não... Se acontece... Não é mérito... Com a gente... Eu acho que uma coisa... Principal... É tua... Você é muito persistente... Pelo que eu vejo... Muito positivo... Isso... A gente tem que ser... Justamente... Quem já... É... Pelejou... Com problemas de saúde... Com problemas de trabalho... Com pobreza... Tem um bom motivo de gratidão... Que eu tenho essa... Vida que eu levo... Isso é bom... Que muita gente até mais nova... Tem uma casa boa... Sim... Tem uma filha que... Cuida de mim... Da casa direitinha... E tem uma namorada... Linda... Que não cuida tão bem... Mas é divertida... Ah... É... É... Incentivo da vida... E... É alegria... Alegria... E... Que é muito importante... Muito importante... Então... Kurt... Assim... Só para... Você deixar um recado... Ter uma... Que você acha que é bom... Para as pessoas ouvirem... Em todas as idades... De todos os lugares... Qual... Uma ideia bacana... Que você gostaria... Justamente... A gente não se levar a sério demais... Olhar um pouco... Com ironia... Para si mesmo... Não se levando a sério demais... As coisas ficam bem mais fáceis... Ah... Concordo... Muito bom... Ah... Obrigada Kurt... Dá um beijo... E... Espero... Ano que vem... E antes... Mais e mais... Pois é... Ah... E quando fizer os 100 anos... Vou fazer aquela farra... Vamos... Vamos fazer uma farra... E mesmo... Combinado... Obrigada... Com a meira... Não sei por que problemas... Amém.